Da estrada é possível ver o tamanho do estrago. Segundo a Defesa Civil de São Fidelis, o incêndio atingiu uma área equivalente a seis campos de futebol. As chamas teriam se iniciado de forma criminosa, em uma área de pastagem. Aí ó, o lugar que começou o fogo, papelão. Eles botaram aí, aqui ó, pra ver que é papelão, pertinho queimado. Eles botaram, ó, era um montinho. Onde que começou o fogo subiu aí, ó, no meio do pasto limpo. Você pega pra lá, ó, não paga não, é porque é Jaraguá. Jaraguá é mais ruim de pegar fogo, mas se pega um lugar de braquear, coisa, nós não paga mais. Nós vimos na hora. O incêndio foi registrado na localidade de Palmital. A Defesa Civil atuou junto com guardas ambientais. Foram mais de 11 horas de trabalho para controlar as chamas. Os agentes usaram bombas costais e abafadores. O fogo quase atingiu a área de preservação ambiental do Parque do Desengano. A gente atuou ali com três agentes, um guarda-parque do Inéia. E os moradores e locais ali, que tem propriedades ali, também nos ajudaram. E foi uma ação, assim, em conjunto, que nós recebemos chamada às seis da manhã do domingo. E conseguimos controlar a situação às 17 horas, às cinco horas da tarde. E, graças a Deus, o fogo não atingiu uma mata próxima da zona de amortecimento ali, que poderia trazer um estrago maior. Este advogado explica que é considerado crime ambiental colocar fogo próximo a matas e florestas. O crime de incêndio está tipificado na Lei de Crimes Ambientais, que é a 9.605 de 1998. É um crime, tem uma pena, correlata a esse crime, que é o provocar incêndio em floresta ou mata. A pena vai de dois anos até quatro anos de reclusão. A estiagem segue até o mês de setembro. Durante este período, a vegetação fica muito seca, o que facilita a propagação das chamas. Na agricultura, o uso do fogo é até permitido, mas de forma controlada e como a última opção. Quando você não tem outro método, outra tecnologia, para obter a supressão de uma vegetação, o controle de alguma vegetação. E aí o Código Florestal permite o uso de fogo mediante autorização do órgão público. E quando não há um controle do uso do fogo, o risco é muito grande. E os danos também. Como redução da biodiversidade e da possibilidade de desenvolvimento equilibrado da fauna silvestre, facilitação de processos erosivos e redução da proteção dos óleos d'água e nascentes. Por um lado, nós temos a falta de conhecimento por parte de alguns produtores. Já há bastante conhecimento científico disponível no sentido de práticas de agricultura e de pecuária mais sustentáveis. Por outro lado, também há uma questão de economia. Às vezes é mais barato você simplesmente sair queimando tudo e fazendo essas práticas mais predatórias. A gente precisa de um conjunto de políticas públicas. Além dos danos ambientais, os incêndios podem prejudicar a vida humana. As queimadas florestais, elas em algum momento vão impactar na vida da gente. Não apenas de quem está próximo, quem está envolvido diretamente com as queimadas, mas de todo mundo. Então, para vocês terem ideia, a Organização Mundial da Saúde estima que 90% da população mundial não consegue respirar um ar em nível seguro. Isso vai impactar não apenas a saúde, como a alimentação, a questão da poluição de uma forma geral. Não apenas do ar, mas também da água, do solo, enfim. Então, a gente tem uma série de problemas vindos das queimadas e esse problema é coletivo.